Bom pessoal, mais um vídeo aqui da série, esse vídeo eu pretendo apresentar para vocês o componente FileWatch do Camel com Spring Boot. Eu deixei aqui pronto um projetinho, eu fiz o mesmo passo a passo do File para a criação desse módulo aqui. A única diferença é que no meu .xml eu adicionei essa dependência aqui do Camel FileWatch Starter, porque o FileWatch é um componente que não está no Starter inicial do Camel com Spring Boot, então não precisa adicionar. Outra coisa que eu fiz foi criar uma propriedade aqui do CamelVersion para compartilhar entre as duas dependências aqui a versão do Camel, para ele fazer a utilização igual da mesma versão. Então, criei aqui a classe da HoutBuilder, dando um pacotezinho aqui do Hout, e vamos codar. Eu vou utilizar a mesma pasta de input do vídeo anterior, tá? Ela está vazia. Então, estamos com as coisas prontas para iniciar. O FileWatch, ele é um componente que ele fica vigiando um diretório do sistema, tá? Todas as alterações, criação de arquivo novo, deleção de arquivo, ele pega todos esses eventos para ti. Então, ele fica vigiando, é bem isso o nome, vigiando a pasta, certo? Ele é um componente bem menor que o File, no sentido de quantidade de parâmetros e tal, então vai ser bem rápido de apresentar ele, certo? Então, bora lá. Para iniciar, a gente inicia com o From, sempre, né? Aqui a gente vai utilizar o FileWatch, dois pontos, certo? E aqui eu vou passar o Path, que é o parâmetro, o único parâmetro obrigatório de ser passado aqui, tá? Então, eu vou usar o mesmo input que a gente utilizou no vídeo anterior, e aqui eu vou fazer um log, que vai ser o quê? O evento, ou seja, a criação de eleção ou a alteração de um arquivo, que a gente pega pelo reader da mensagem, tá? Que é o reader.camelFileAventType, certo? Isso aí. Existem outros readers, tá? Tanto nos componentes que eu vou vir a apresentar, ou no file que eu já apresentei, existem mais readers da mensagem, só que eu vou apresentar um ou outro, tá? É só ir na documentação, qualquer coisa, dar uma olhada. CamelFileAventType, isso aí. Então, esses são os readers do componente do FileWatch, certo? Eu vou pegar o que evento aconteceu, e em qual arquivo. Pronto. Vamos botar para rodar. Vou pegar a pasta aqui. Vou copiar o txt. Beleza. Tá subindo, demorando um pouquinho. Deixa eu puxar aqui, a janelinha. Beleza, tá rodando. Então, quando deu um ctrl-c do teste, como ele tá vigiando essa pasta, deu um ctrl-v, pronto. O evento foi de criar o arquivo teste. Se eu abrir ele, editar, e der um ctrl-s, ó, identificou o modify. Se eu der um delete, ele já vai pegar o delete. Então, ele pega os eventos que acontecem dentro da pasta. Por padrão, ele é recursivo. Então, por exemplo, se eu tiver uma pasta aqui. Beleza. Então, ele pegou a nova pasta, né? Deletou a nova pasta e criou a teste, porque eu renomeei ela ali. Pegou o ctrl-c aqui. E colar a imagem. Olha aí. Ele coloca a imagem aqui e pega recursivamente. Por default, ele é true. Diferentemente do componente de file que tu tem que colocar aqui. Ele é recursivo. Certo? Tem como desativar, tá? E, basicamente, vai ser dois parâmetros que eu vou apresentar pra vocês do Firewatch. Ele é bem pequenininho mesmo. O primeiro parâmetro é... Tu diz aqui, hein? Que ele é recursivo. False. Tá? Por padrão, ele é true. Então, a recursividade não vai acontecer. Então, quando der um... Deve ter usado o ctrl-f9. Esqueci. Vambora lá. Beleza. Deixa eu criar uma pasta já aqui. Subiu. Então, eu vou criar a pasta. Ó. Como é nesse diretório, ele identificou. Certo? Agora, se eu colocar alguma coisa dentro dele... Como é o recursivo? Tá falso. Não pegou. Certo? Eu virei meio erguidinho aqui porque meu microfone ficou bem certinho na frente da mensagem. E... O outro parâmetro que tem é o Events. Tá? Eu posso definir quais tipos de eventos que eu quero pegar. Se é só o de criação, só a alteração ou só o de direção, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar só o Modify aqui, ó. Então, quando der um ctrl-f9... Vamos ver se ele subiu. Subiu? Acho que sim. Então, vamos dar um ctrl-c, ctrl-v. Ó. Ele pegou a modificação. Eu não sei o porquê que ele teria que ver o porquê, tá? Algumas vezes, quando dá o ctrl-c de uma pasta pra outra, ele identifica como um evento de modificação. Mas, por exemplo, ó. Agora eu vou dar um delete. Um delete. Ele não pegou o evento, tá? Porque eu defini aqui. Os três... Os três enuns que tu pode passar ali pra definir qual tipo de evento que tu quer. É os três que já apareceram no primeiro exemplo, tá? O create, o modify e o delete. Certo? Então, tu pode filtrar qual tipo de evento que tu quer pegar. Eu acho que era isso. Tá? O evento de Firewatch, ele é... O evento não. O componente de Firewatch, ele é bem pequenininho. Ele é só um consumidor. Então, ele só fica vigiando mesmo ali. Ele não produz nada. Claro, eu posso chamar beans aqui também, tá? Se caso a bean criar alguma coisa. Entra no processamento que o camel pode... Que o camel te permite. Mas ele em si, ele não produz nada. Ele só consola. Certo? Então, por esse vídeo era isso. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.